Nesta semana e semana passada eu falei muito sobre a G.C. e a Xangli, né? Já trouxe aqui os 5 motivos que mais me chamaram a atenção nelas e também já trouxe o guia de preparação pra vocês já fazer aquele pré-farm dessas personagens que vai chegar aí a G.C. daqui 3 dias e a Xangli daqui 3 semanas e 3 dias. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês qual dessas duas que me chamou mais atenção pra vocês também refletirem naquela coisa de bate-papo, né? Como se vocês perguntassem, eu nem, qual das duas você curtiu mais? E aí eu te dou a devolutiva. E aí, qual dessas duas vocês também curtiram mais? Eu vou falar aqui então nesse vídeo qual que me chamou mais atenção além de comentar um pouquinho sobre a atualização 1.1 que saiu o trailer aqui de divulgação também, né? Que muitos de vocês já devem ter visto, mas quem não viu vai poder ter a oportunidade de ver comigo e ainda por cima eu vou comentar o que a gente tem aqui de vídeo já que a gente só tem imagens que eu trouxe aqui do resumo da 1.1. Então sejam todos bem-vindos ao canal do Nerdio e Filingue, então bora lá! Então o trailer na tela do mesmo canal oficial do Whiffering Waves e quanto rola aqui o trailer, eu vou deixar até em câmera 075 só pra prolongar um pouquinho mais pra eu comentar com vocês sobre as personagens, né? Então eu não vou ficar explicando muito desse personagem porque aqui eu só vou argumentar qual que me chama mais atenção e pra quem não sabe eu tenho duas contas, onde uma das minhas contas eu tenho a Elin e o Calcharo como personagens principais, na minha outra conta eu tenho o Dian e o Prota como personagens principais além da Verina aí fechando, eu estou começando a montar a minha segunda equipe também, né? Já upei, mas eles ainda no máximo só tem level, não tem ecos, nem nada. O que que acontece? Enquanto a gente visualiza aqui um novo mapa, né? Que é nevado e também avermelhado, que é muito top O que que acontece? A DC, ela me chama bastante atenção principalmente pela sua mecânica de ser uma DPS Hypercal ou seja, possivelmente ela vai ser aquela personagem onde você vai utilizar outros personagens pra favorecer ela porque ela deve ser uma das maiores ou a maior aplicadora de dano do game isso chama bastante atenção nela embora é uma coisa um pouquinho mais genérica lembra um pouquinho aí do Calcharo, da Encore, por exemplo ou até mesmo da Xixia, né? pensando em personagens 4 estrelas, né? ela vai lembrar um pouquinho mais essa vibe de ser aquele personagem com o potencial bruto, assim, da sua equipe esse tipo de personagem que você quer, ela vai servir e a Shang-Li, que tá aí lindíssima na tela esteticamente falando, eu curto mais a Shang-Li tanto pelas suas animações como pela sua paleta de cores também um pouco mais vívidas e contrastantes também com preto, vermelho e branco ao contrário daquela coisa mais, né? ela é clarinha, suave, da GC também até mesmo a personalidade da Shang-Li me chama mais atenção a Shang-Li, ela já trabalha menos na ofensiva e ela pode trabalhar com uma parte de suporte igual o Aelin vai oferecer aí pra gente oferecendo buffs para sua equipe então ela pode ser a sua DPS principal pelo kit dela adorei os chifrinhos dela aqui que eu acredito que devem ser da sua forma aprimorada ou reencarnada, né? que eu nunca consegui conferir nas gameplays dela e o que que acontece? além desse fato da Shang-Li obviamente ela deve ter um DPS inferior a GC, mas eu gosto dessa vibe de suporte em todos os jogos de RPG, né? de gacha que eu jogo eu sempre valorizo mais o suporte que normalmente é as escolhas mais óbvias, assim, mais assertivas pode ter um atacante ou outro um DPS ou outro bem fora da curva mas a gente sabe que esse atacante bem fora da curva pode ser seguido de vários outros suportes aí também e por isso eu se fosse escolher quem que eu acho mais interessante é a Shang-Li mesmo ela não dando as caras no modo história aí na 1.0, né? quando eu fazia enquetes vi enquetes também de outros canais sobre quem rypa mais de si ou a Shang-Li eu vi que a Shang-Li ela estava com bastante hype inclusive, né? a GC, a maioria das vezes ela ganhava mas era uma diferença tipo 60, 40% para uma personagem, né? que apareceu no modo história que cria mais hype nos jogadores eu achei que o hype dela estava bem é bem inferior às minhas expectativas que esperaria algo entre 70, 30 75, 25, né? pra Shang-Li mas é isso no caso aqui como eu disse pra vocês o que eu hypo mais é a Shang-Li o que que acontece como eu tenho duas contas obviamente eu pretendo ter uma em cada conta então como a nossa GC ela é muito focada no DPS principal eu pretendo ter uma segunda equipe na minha conta de E-Lin e de Coucharo, né? porque tem uma sinergia ali de elétrico e aí eu vou ver se eu monto uma equipe pra GC não sei se vai ser focada em ressonância ou se vai ser focada em suprema enquanto da Shang-Li ela vai ser uma buffer mais genérica e aí eu poderei utilizar ela em qualquer equipe inclusive como main principal também ao lado do Dian em uma outra equipe também, tá certo? então esse aí é o que eu posso falar pra vocês da minha opção de escolha né? então vai ser a Shang-Li numa outra equipe que eu só tenho praticamente o que eu tô do Pano Mortefe pro nosso amigão Dian né? e aí eu vou montar minha segunda equipe agora com uma personagem mais buffer porque eu já tenho isso com a E-Lin se eu já tivesse a E-Lin aí eu acho que a Shang-Li perderia um pouquinho do valor né? pra quem só pode pegar umas quem pegou a E-Lin eu iria na GC quem pegou o Dian eu iria na Shang-Li e é o que eu estou fazendo inclusive nas minhas contas pra ter uma variedade aí de construções de build também diversificadas você tem E-Lin pegou a Shang-Li você tem praticamente quase os mesmos buffs também né? de liberação de ressonância nas duas mono-elemental e não deixando algo mais genérico igual vai ser a GC aí que vai potencializar com vários outros núcleos né? potencializando ela e é isso agora eu gostaria de comentar aqui um pouquinho dos trailers né? que a gente tá tendo aqui da versão 1.1 primeiro a gente opa coloquei aqui errado é 0.5 vamos desacelerar e vamos ver aqui os enigmas o showcase do que a gente vai ter de novidade então a gente vai ter um novo minigame onde a gente vai surfar e passar dentro dos círculos como vocês podem ver né? então isso aí eu acho que eu acho que é um evento de exploração mas aqui eles estão falando que é uma nova gameplay também não sei porque eles falaram que vai ter dois eventos de exploração um evento de tirar foto e esse outro evento aí que eles não deixaram muito claro que pode ser esse mas talvez seja apenas um minigame do novo mapa que eles realmente não revelaram eu não pesquei então teremos esse minigame que já foi revelado né? tinha uma gif que você transforma no gelo e procura uma área para quebrar no formato do eco ó tem um outro minigame né? que eles fizeram aqui também parecendo Tetris é Tetris que chama isso? para você fechar ali o cubo temos aqui um de tirar o alvo né? aqui eles estão mostrando algumas coisas aqui ó tá vendo? é foto alguma coisa esse aqui é um de tiro você vai ter que colocar algum personagem de tiro já temos esse xixi de graça aí também né? se não precisa upar lembrando nesses eventos de tiro um outro minigame aqui também de pedra então vamos lá aí você deve ter que escolher alguma ordem para abrir aí o baú é um puzzle só que eles não deixaram muito claro aqui também como que vai ser temos um um novo item para dar grandes saltos né? então sei lá né? talvez vai ter algumas mecânicas tipo ah talvez para chegar em uma montanha muito alta eu tenho que utilizar e dar aquela acelerada mas ele é só para você voar por mais tempo também mas eu acho que eles não vão colocar esse salto gigante se não for para você utilizar para chegar em alguns lugares inalcançáveis vamos ver se vai ter temos uma outra minigame aqui para você construir o segundo mapa que vai ser de construir a ponte tá vendo? tem alguma coisa que você vai ter que talvez apertar o direita e esquerda nos momentos certos para construir a ponte agora a gente vai ter agora a gente vai ter os ecos cara ficou muito legal o joe porque o joe ele vai ser um sumo que de invocação um de custo 4 de invocação eu nunca eu não todos os ecos de custo 4 que eu upei é de transformação e não de invocação isso aqui é muito bom é se tornar um eco de invocação então achei muito da hora ele é um eco genérico porque ele trabalha no dot ele causa dano contínuo não é aquele eco se eu não me engano ele não vai ser um eco que vai bufar ah tá que tal elemento parece que ele vai trabalhar mais no dano mesmo bruto e é isso então aqui vai ser os ecos de custo 3 que agora a gente já vai ter os videozinhos esse eco é o eco de perry que eu trouxe no vídeo de spoilers você vai transformar nele no momento que você tem que sofrer um ataque sofreu ali um ataque leva perry então é um eco ok esses são os ecos lobo que eu falei com vocês que você consegue correr com eles durante o mapa são dois tá com paleta de cores e elementos diferentes também um espectro outro é gelo então tem a forma dele de dano esse aí dá um tanto de estouro como vocês podem ver e tem a forma dele de você correr se eu não me engano dá pra correr entre 10 12 ou 15 segundos tipo o motoqueiro pra exploração fica legal o outro eco que agora esse aqui eu acho que é o eco de glacios que me chama mais atenção me chama mais atenção a cor dele que eu gosto dessas cores branca aí também então esquivou transformou nele ele dá um ataque diferente ele não tem aquelas explosões e ele tinha a vibe de correr também mas eles não mostraram ali também e aqui é os ecos de custo 1 então aqui tá mostrando os ecos e tal eles são todos ecos de invocação invocou ele ali no meio e vai causar um ataque que nem mostra que já cortou temos os cubinhos do puzzle que a gente transforma pra quebrar o gelo e do tetris também então ele se protege ali ele lembra o bichinho que a gente já tem aí no game só que agora ele coberto de gelo agora que deu pra ver a animação dele ele simplesmente vai lá e faz um kamikaze e temos o que parece nossa eu falei que era um tucano isso é um parece um tucano não parece uma galinha angola sei lá então tá ele aí no mapa e ele também é um eco de invocação chegou Deus grita ali e dá uma voadora do Liu Ken e sai rolando nos inimigos esse aí então são os novos ecos temos aí as duas armas a da Jin Si é espada longa e da nossa Shang-Li é espada normal aqui são alguns eventos que eles estão falando esse aqui é o evento principal o evento de missão principal melhor dizendo esse daqui é o evento de fotos eles não deixam claro aqui as recompensas teremos aí o reset do reino alguma coisa esqueci o nome disso temos o evento de combate de boss e tal né que vai ser um evento mais de luta e aqui a gente vai ter uma roletinha não sabemos se vai ser roleta diária ou não mas temos uma roletinha aqui das recompensas teremos aí os logins de 7 dias teremos 4 5 sumos melhor dizendo permanentes 5 limitados e como eu trouxe no último vídeo aí também que a gente teria 10 sumos grátis aqui eles estão dando né por agradecimento ao apoio da comunidade 10 limitados 10 de armas e 10 permanente aí pra gente também então essas aí são todas as novidades que eles revelaram oficialmente nesse nesse trailer detalhe a parte é que o que que acontece não falaram nada de legenda não falaram nada de aprimoramento do game hoje até hoje meu jogo ainda ele tá zicado tá meio lerdo e tal tô sentindo falta ainda do jogo fluido igual vejo aí alguns vídeos na internet o meu não é fluido ele trava ainda bastante tô jogando até no muito baixo pra ver se ele às vezes trava um pouquinho menos na mesma no muito baixo ele ainda continua travando espero que nesse patch da 1.1 possa dar uma melhorada nisso aí também mas é isso o hype tá alto né comenta aí você é menchengli ou menjici e qual dessas novidades da 1.1 chamou mais a sua atenção além do novo mapa né que não vale contar um novo mapa que é o que realmente chama mais atenção saber que vai ter muito conteúdo na primeira atualização do game que normalmente não tem muita coisa mas é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje a gente se vê no próximo vídeo fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri